Música A radicirurgia é uma modalidade que usa feixes externos de radiação, feixes precisos que destroem o tumor. É um tratamento que é feito de forma ambulatorial, o paciente não precisa de internações. É um tratamento que é feito sem anestesia, sem sedação e em poucas aplicações. Uma a cinco aplicações que duram entre 20 a 40 minutos. O Hospital Silibonês foi pioneiro nessa técnica, nós iniciamos em 2007. No ano passado nós tivemos a felicidade de publicar a nossa experiência. Uma das revistas da Sociedade Norte-Americana de Oncologia Clínica, a ASCO, onde nós mostramos taxas de controle tumoral de 90% e baixo perfil de toxicidade. Por essas características, a radicirurgia, ela se despontou com a principal modalidade alternativa àqueles pacientes que não podem operar no câncer de pulmão inicial. A radioterapia intraoperatória é uma técnica extremamente interessante, porque permite que durante a cirurgia, com o leito tumoral ou leito cirúrgico exposto, se faça a irradiação exclusivamente daquela área que pode ter alguma contaminação. Ela é utilizada em vários sítios anatômicos e a grande experiência aqui do Hospital Silibonês é nos tumores de mama. Para pacientes selecionadas com tumores pequenos, com características que nós chamamos de baixo risco de acometimento de outros locais, ela é muito bem indicada. A grande vantagem é que com uma única fração de radioterapia, a paciente está tratada e isso é feito durante a cirurgia de ressecção do tumor. Então, o mastologista, o cirurgião, retira o tumor, essa paciente é levada para o centro de radioterapia, faz o tratamento ainda sob anestesia e com a ferida cirúrgica aberta. Depois dessa única aplicação, é todo suturado, o paciente vai depois para o quarto, após a cirurgia, e não precisa fazer nenhum outro tratamento adicional. Os resultados são muito bons, com 95% a 100% de chances de cura. Lembrando sempre para casos bem selecionados. Trouxemos para Brasília um acelerador linear que tinha tecnologia disponível para fazer tratamentos que ainda não tinham sido realizados na região centro-oeste ou fora da região sudeste. Graças ao expertise do time de médicos e físicos, todos treinados aqui no Sírio-Libanês de São Paulo, a gente começou a fazer radioscirurgias em órgãos como a próstata, o pulmão, vértebras, o fígado, e sem dúvida nenhuma foi um marco do ponto de vista de radioterapia para a região. Legenda Adriana Zanotto